A nível de suporte, Draven Jungle, aí está! Aí está! O truque! Big Brain! Vai ser agora que vamos ganhar! Big Brain Team! Vai ser agora que vamos ganhar! Ainda bem que eles também levaram para o cu! Ainda bem! 30 segundos até um Minion Spawn! Vamos fazer! Vamos lá! Opa! Opa! Está a demorar muito já! Ui! Eeeeee! Eia que puta! Guarda! Eia mano! Eia mano! Estamos a meter aqui numa merda! Cuidado! Cuidado! Cede aí! Cede aí! Os Anger quer ir ao bug! Cuidado aqui! Oh shit! Minions! Mata que bicho! Oh! Cuidado! Cuidado! Jango Tricks! Dá para lá! Não passa os calais! Não pensia alguém? I cannot believe